Música E aí galera, tá no ar o Sons da Cidade. Aqui você conhece o trabalho dos artistas e bandas da região. Hoje tem folk rock aqui no Sons, a John John Blacksmith. Banda formada em 2013, que tá fazendo muito sucesso aqui na cidade, tocando seu som folk e trazendo um sotaque peculiar. Com influências que vão do country americano ao blues, o quarteto é formado por Edson Penha no vocal e violão, Tiago Milani na guitarra, André Filu no baixo e Túlio Aquino na bateria. Então vamos curtir um pouco desse som folk. Roda aí, When the Magic Happens. Música Música Oh God, I won't forget that time A common one A special time Everything comes better Everything comes better Just give that smile And the magic happens 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 For God And the magic happens I won't forget that time I won't forget that time A special one Very common time Very common time Everything goes well And the Madrid And the love And the magic happens And the magic happens Or God And the magic happens Or God And the magic happens Oh God, you still look like that I am A glass of wine, will we hold hands? Oh, you're still glowing How you shine Just keep that smile And the magic happens 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 Percebeu o sotaque peculiar? O single desse clipe que você assistiu foi lançado em dezembro de 2014 e colocou a John John Blacksmith na lista de shows da cidade, o que trouxe ótima reação do público. O primeiro disco foi lançado em 2014 com 11 faixas, gravado e mixado no estúdio Ocus Pocos e masterizado no estúdio Pirlas, em Boston, nos Estados Unidos. É talento joseense rodando o mundo. Então vamos curtir mais um pouco da John John Blacksmith com o clipe Long Brown Hair. Solta o play. Se inscreva no canal I try to drive as fast as I get Just to be right here in front of you I bring love, I talk slow You can see in my eyes it's gratitude Some believe a word in everything I do Some believe a word in everything I do I try to quit, now I just don't care I lost my word through your long brown hair I was thinking about a new tattoo Where every color dance just like you And since you're mad, I'm out of track You're nowhere, there's no right to do Some believe a word in everything I do Some believe a word in everything I do Yeah, we can, not alone with that But it's quite all right, not alone with that Yeah, yeah, we can, not alone with that Oh, it's quite all right, not alone with that So остatic of organizingу noềm Thank you It's quite all right So I know, it's really And my time I do That's all right, yeah, 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 yeah So I take time I leave And my name is My name is E no próximo bloco você confere mais da John John Blacksmith. É rapidinho, não sai daí. Olá, Os Sons da Cidade está de volta. A John John Blacksmith marca muita presença por onde passa. As letras são todas em inglês, como manda o folclore norte-americano e a boa mistura entre violão e guitarrinha blues. O disco da John John Blacksmith está disponível nas plataformas de nuvens aí. Se você quiser ouvir, é só procurar lá. Vale a pena. Vamos então de música Death Light. Roda aí. Death Light. Oh, that light that shines upon my window. And wakes me up to a brand new day that comes to teach me. I'll stay strong when everything comes down on. Death Light. Oh, that light that shines upon my window. Death Light. Oh, that light that shines upon my window. Death Light. Death Light. Oh, that light that leads me to face myself. And starts the hardest battle, which scares the bravest warrior. Death Light. What can I do if this light no longer shines to me? I've got it lost at the darkest part of me. Betrayed by my desires. And I've got water eyes. And I'm wondering, may I go back to you? E os sons da cidade chegou ao fim, mas se você curtiu o som da banda John John Blacksmith e quer ouvir mais, acesse a página deles no Facebook, é esse link que está aí no seu vídeo. Os programas anteriores você também confere no nosso canal do Youtube. O Sons da Cidade fica por aqui, obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!